Nesse mês de dezembro, no município de Rolim de Moura, acontece a oitava edição do projeto Enxergar, que é realizado pela Secretaria de Estado da Saúde Acesal, com o objetivo de reduzir as filas de espera por atendimentos em todo o estado de Rondônia. A meta é realizar 800 cirurgias de catarata e 500 de pterígio, carne crescida nos olhos, totalizando 1.300 operações oftalmológicas. O projeto atende pacientes de Rolim de Moura, mas contempla os municípios de Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecís, Rolim de Moura, Castanheiras, Novo Horizonte do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, Santa Luzia, Parecís, Vale do Guaporé e São Miguel do Guaporé. Para realizar o procedimento, é necessário que o paciente procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência, onde vai receber o encaminhamento e então entrará na fila de regulação para realizar a consulta e exame oftalmológico. O paciente que já está na fila será necessário atualização da folha cadastral. Além das cirurgias, serão realizadas 1.800 consultas oftalmológicas para avaliar a saúde dos olhos e identificar possíveis problemas. Vamos atender em Rolim de Moura pessoas de Rolim, de Alto Alegre, de Alta Floresta, de Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Santa Luzia, Castanheiras e Parecís e também do município de São Miguel do Guaporé. Os atendimentos e os exames oftalmológicos serão feitos em Rolim de Moura nos dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro. E as cirurgias serão realizadas logo no início do ano de 2022. Portanto, se você é de algum desses municípios ou conhece alguém que seja, que tenha catarata ou pterígio, procure uma unidade de saúde mais próxima da sua casa, atualize os seus cadastros, pegue o seu encaminhamento, entre na fila da regulação, que a nossa equipe vai ligar para você, te chamar agendando a hora e a data para você ser atendido e a posteriori a cirurgião.